O turismo não é só para quem viaja, o turismo é para quem recebe também. E Marília recebe muita gente e tem muito a oferecer para quem é de fora. O Marília Convention e Visitors Bureau é uma entidade formada pelos hotéis e restaurantes da cidade e outras empresas que são beneficiadas pelo fluxo de visitantes aqui em Marília. O principal objetivo é movimentar a cidade cada vez mais. Trazer mais gente para a cidade, quanto mais gente visitar a cidade, melhor para a economia local. A gente trabalha há muito tempo fomentando a atividade turística na cidade e é algo que para quem mora na cidade não é muito usual de se ouvir. Então sempre gera uma desconfiança, fala turismo na minha cidade e é muito importante, uma das nossas grandes missões do nosso grupo, do Conselho Municipal de Turismo, é sensibilizar o cidadão que em Marília também acontece o turismo. Nós recebemos hospedados na cidade aproximadamente 800 pessoas todos os dias, num dia a dia normal, fora essa época de pandemia. Essas pessoas que se hospedam em Marília, elas estão gastando dinheiro com hotelaria, gastando dinheiro nos hotéis, gerando emprego, gerando emprego indireto, que todas as empresas prestam serviços para hotéis, para restaurantes, então a cidade acaba sendo impactada como um todo. Quanto mais a gente puder oferecer para esse pessoal, melhor para a cidade. 86% das pessoas que vêm a Marília, que se hospedam em Marília, vêm motivados a participar de eventos e fazer negócios na cidade. Principalmente eventos fomentados pela universidade, pela estrutura médica da cidade, pela indústria da cidade. Então nós mapeamos esse público e nós procuramos oferecer produtos agregados a essa principal motivação que ele vem à cidade, para que ele permaneça, para que ele queira voltar à cidade, para que ele queira conhecer a cidade melhor. Nós produzimos alguns festivais ligados à gastronomia, nós fomentamos outros eventos que acontecem na área cultural, para que esses eventos continuem acontecendo na cidade, para que sempre a cidade, além da sua estrutura, já que é muito interessante de bares e restaurantes, sempre tenha coisas acontecendo na cidade. O nosso principal evento é o Festival Gastronômico de Marília, que já estamos indo para a nona edição, que é um evento que acontece sempre no mês de julho. Em média são 15 restaurantes que lançam pratos novos nessa época do ano, então o pessoal da cidade, o pessoal da região já fica esperando esse momento do ano para conhecer os lançamentos dos principais restaurantes da cidade. E além disso também tem uma parte da receita do festival, é direcionada para entidades beneficentes, que fez com que a gente já conseguisse doar mais de 100 mil reais para entidades beneficentes da cidade, através desses oito anos de evento. 21% das pessoas que vieram, que participaram do festival, não eram da cidade. Então isso é muito bacana, porque Marília é uma referência regional na gastronomia, e a gente quer fortalecer cada vez mais isso, não só na gastronomia, mas em outras áreas também, como por exemplo a cultura. Também mais ou menos na mesma época acontece um festival internacional de dança na cidade, então a gente já estabeleceu parceria nos dois últimos anos com o pessoal, então o pessoal que vem para o festival de dança acaba participando do festival gastronômico também. Além de ser uma referência regional na gastronomia, Marília também é uma referência na educação. Vem gente do país todo fazer faculdade aqui, eu sou professor universitário, já tive aluno de Rondônia, da Bahia, do Amapá, então vem muita gente de fora para estudar nas universidades da cidade. A cidade já teve uma população flutuante de aproximadamente 20 mil alunos. Então à noite você chega no campus universitário, tem ônibus de todas as cidades vizinhas aqui. Isso faz com que a cidade ganhe uma dinâmica muito interessante, esse público jovem, esse movimento do conhecimento que acontece na cidade, faz com que a noite de Marília seja uma noite bastante interessante também. Barzinhos, onde você consegue escutar uma música no violão, dezenas desse tipo de bares, bares que tocam rock, bares que tocam sertanejo. A gente tem uma gama muito interessante na área de entretenimento noturno também. E para quem não conhece também, a gente deixa sempre o convite para visitar Marília, para conhecer a cidade, apesar de não ser uma cidade conhecida em âmbito nacional, ela é uma cidade muito agradável de se estar. É uma cidade que mistura o urbano de uma cidade grande, com suas opções culturais, com a natureza muito próxima, com a vida do interior. A gente tem sítios, chácaras que recebem com passeios, a cinco minutos do centro da cidade. A gente tem cachoeiras dentro do perímetro urbano, a gente tem paredões e tambés maravilhosos dentro do nosso perímetro urbano. Eu sou de São Paulo, eu cheguei há 20 anos, quando eu cheguei e vi esses vales ao nosso redor, eu falei, nossa, não sabia que isso existia no Brasil. A gente conhece a Chapada dos Guimarães, a Chapada dos Veadeiros, mas dentro do perímetro urbano, paredões do jeito que tem, a cidade é cercada por sete vales, são poucas cidades que têm essa característica. Então eu convido a todos que gostam da natureza, que gostam de opções de gastronomia, de bares, de opções culturais, Marília está pronta para te receber. Visite Marília, conheça Marília que você não vai se arrepender.